Vamos começar falando de Grêmio e Atlético. O Micali poupou os titulares e teve mais uma derrota. Os times entraram em campo com caras diferentes. Pouparam titulares de olho nos jogos pela Libertadores na quarta-feira. O Atlético poupou quase todo mundo. Só o Vitor que não. Jogo especial pra ele, número 300 pelo galo. Toda vez que tocou na bola, foi vaiado. A torcida do Grêmio não o perdoa até hoje por ter deixado o clube pra jogar no Atlético há cinco anos. O Vitor sabia que ia ter trabalho. O Grêmio é o vice-líder do Brasileirão, tem o melhor ataque e não poupou três titulares. Entre eles, os atacantes Luan e Pedro Rocha. Logo aos quatro minutos, eles foram mortais no contra-ataque. Aí recebeu Everton, tá marcado por dois. O Otero deu ali o combate, veio o cruzamento, toque de cabeça. Gol! De Pedro Rocha, do Grêmio. A gente já tinha um plano de jogo, que era esperar pra tentar sair no contra-ataque, mas o gol muito cedo fez com que a gente mudasse o estilo. Rapidez e eficiência é uma marca do Grêmio. O Vitor salvou nesta tentativa do Pedro Rocha, mas no rebote... Vitor soltou o Fernandinho! Gol! Vitor fez o possível no lance. 2x0 com menos de 30 minutos de partido. Pelo Atlético, quem mais procurou o jogo foi o Valdívio. Olha o Valdívio abatendo forte e a defesa do goleiro Paulo Vitor. Ele ajudou o Galo a finalizar mais que o adversário. Mas mesmo com um time diferente, o Atlético repetiu um velho problema. A insistência em levantar bolas pra ar. No segundo tempo, então, o Robinho entrou no lugar do Helder e nem tinha um centroavante. Tô tentando automatizar, nesse período que eu tenho, que eu posso, né, são períodos curtos, uma nova possibilidade, que é a infiltração, que é onde trabalhar entre linhas. Por baixo, o Robinho até que tentou dar trabalho. Robinho limpou, levou pro pé canhoto, bateu! Defende o goleiro Paulo Vitor, agarrou a bola, não teve rebote. O Grêmio teve mais posse de bola e levou mais perigo. A bola sobrou, o Pedro Rocha bateu de canhota! Vitor raspou na bola e ela bateu na trave! Aos 43 minutos do segundo tempo, pênalti do Bruno Rodrigo no Bremer. Bruno Rodrigo puxa a camisa do Bremer. Correto! Não há o que reclamar. Bem marcado o pênalti, o arco em cima do lance, viu e marcou. Correto! O Robinho foi pra cobrança. Robinho bateu! Perdeu! Paulo Vitor espalmou! Robinho bateu no meio do gol, no meio do gol! Você achou que bateu mal o pênalti? É, pênalti bem batido é o que entra. Bati forte no alto já pra fazer o gol. Esperando que ele fosse cair, ele acabou ficando parado. A derrota por 2 a 0 aqui na Arena do Grêmio acabou com a invencibilidade do Atlético de 5 jogos como visitante no Brasileirão. O foco agora é na Libertadores. A partida de quarta-feira contra o Jorge Wilstamann da Bolívia é encarada como a mais importante do ano. Me sinto constrangido em estar pedindo o apoio, porque eu sei do que o torcedor do Galo se acostumou, mas eu peço que nos dê esse voto de confiança. Tchau! 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 Tchau, tchau.